Veja a praça do sossego, construída pelo povo Pé, areia, pé de cimento, não foi com casca de cor Oba, praia do sossego, construída pelo povo Veja a praça do sossego, construída pelo povo Veja a praia do sossego, construída pelo povo Veja a praça do sossego, construída pelo povo Veja a praça do sossego, construída pelo povo Vem, areia, pé de cimento, não foi com casca de cor Olhe a praia do sossego, construída pelo povo Veja a praça do sossego, construída pelo povo Veja a praça do sossego, construída pelo povo Vem, areia, pé de cimento, não foi com casca de cor Veja a praça do sossego, construída pelo povo Vem, areia, pé de cimento, não foi com casca de cor